Música Olá, sejam bem-vindos a mais uma versão expressa do Café com Teatro. Eu sou o Bruno Trento e para o nosso bate-papo de hoje eu estou com o Diogo Vilela, um dos maiores atores que o Brasil tem. Tudo bem, Diogo? Oi, tudo bem, obrigado. Diogo, você está com a peça Sim ou Aceito, que é uma comédia musical da Broda. Eu queria que você contasse para a gente o enredo dessa peça. Olha, essa peça fala de relacionamento de duas pessoas que se casam com 27 e vivem até 80 anos, 70 e poucos. Então são décadas que eles passam e tudo que acontece durante um casamento, uma relação a dois, está presente na peça, na versão musicada, do Ravio Schmidt e Tom Jones, quer dizer, é a única peça da Broda que foi feita para dois atores e, quer dizer, com todas as dificuldades que o musical tem, né, da gente fazer, é o dobro porque são só dois atores dando conta de tudo que tem que fazer na peça. Mas é uma peça que é muito interessante, é uma comédia e eu estou feliz porque há muito tempo eu não faço comédia. No teatro eu tenho feito peças clássicas de outro, embora tenha feito musicais. Então eu estou feliz de fazer um musical novamente e é uma comédia, do ponto de vista mais humorado. Diogo, então assim, é uma comédia musical. Então você tem que ser comediante, ator, bailarino e cantar. Bailarino nem tanto, graças a Deus. Mas assim, por exemplo, você já fez vários personagens, já fez teatro, TV, cinema, musical e agora vem com essa, que são dois atores em cena. Teve uma preparação diferente, específica para esse trabalho? Olha, eu faço uma preparação vocal há muitos anos, né, como eu tinha dito aqui. Eu faço uma preparação vocal há 18 anos, como o professor Vitor Prochet lá no Rio. Já fiz vários musicais também. Mas sempre tem uma... Eu acho que não muda muito para o ator quando a peça tem dois personagens ou se tem cinco, porque musical é sempre atento, principalmente essa que tem uma trilha de piano primorosa. Então a gente tem que ficar atento e tem que ficar ligado, entendeu? E por estar dois atores em cena, acredito que vocês estão muito presentes o tempo todo. Isso deve trazer o público também mais para dentro do teatro. É, é uma peça que ela tem um nível de intimidade, porque fala dos nossos sentimentos. Fala do amor que a gente tem um pelo outro. Isso é legal. Isso é muito legal. Por isso que eu estou nessa peça, que é uma peça que fala do amor de uma forma muito bem-humorada. Está com paixão de fazer o trabalho. É, exatamente. João, você podia passar para a gente os dias e horários que a peça está em cartaz? Olha, vamos ficar no Gazeta, Teatro Gazeta, a partir do dia 13, agora de março. Acho que o horário é nove horas, agora você me pegou, porque o horário aqui mudou do rio. Não, tudo bem, não tem problema, o horário vai estar aqui embaixo para você. Tá bom? Diogo, muito obrigado. Espero vocês lá. Muito obrigado. E vão lá ver o Diogo. E não esqueça, curta a nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau. E não esqueça, curta a nossa página no Facebook e o nosso canal no Facebook e o nosso canal no Facebook.